Você sabia que 28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho? A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2003. A escolha remete a um acidente ocorrido nos Estados Unidos em 1969, quando uma mina de carvão explodiu e 78 trabalhadores morreram. No Brasil, a Lei 11.121 de 2005 também marcou a data como dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Todos os anos, acontecem mais de 700 mil acidentes de trabalho. Com o resultado desses acidentes, cerca de 55 empregados deixam definitivamente o ambiente laboral por morte ou incapacidade permanente todos os dias. Para reduzir esses números, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho criaram o programa Trabalho Seguro em 2011. Em parceria com diversas instituições públicas e privadas, a iniciativa tem como objetivo a formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto